O prefeito Carlos Amar está tentando livrar-se juridicamente de uma enrascada, porque do ponto de vista político o estrado já está feito. O juiz da Vale da Fazenda Pública de Palmas condenou o prefeito por improbidade administrativa, por desobediência judicial, ou seja, a justiça teria determinado a Mastra contra ataques concursados e a Mastra não teria obedecido a essa decisão judicial. Aí o juiz condenou por improbidade administrativa e decretou a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito. O juiz não teria outra decisão para tomar, evidentemente, se o prefeito não teria cumprido a decisão judicial, improbidade administrativa mesmo. E aí, condenado, não teria outra saída para o juiz que não determinar a suspensão dos seus direitos políticos. A Mastra, no dia a dia tão combativo, deixou para sua assessoria jurídica dar explicações. A assessoria jurídica deu as explicações corretas, embora falaciosas, dizendo que não houve a suspensão dos direitos políticos do dia Mastra. Ora, a decisão é muito clara, suspendeu o direito político do dia Mastra. Agora, que a Mastra tem recurso? Tem sim, evidentemente. A suspensão só será confirmada nos tribunais superiores. E aí sim a Mastra teria os direitos políticos. Mas a decisão é muito clara, suspendeu o direito político do dia Mastra. Ele pode recorrer, esse recurso pode ter sucesso ou não no recurso, não é verdade? Mas pelo juiz da primeira instância, o Mastra teve seus direitos políticos cassados. E a assessoria jurídica do ex-prefeito fala que ele não teve. Teve sim, agora tem recursos, evidentemente. Então, só vai confirmar esses direitos políticos suspensos depois que passar pelo cribo dos tribunais regionais, do Tribunal de Justiça e dos tribunais superiores, STJ, STF. Mas que essa decisão que está valendo agora e que ele tem direito a recurso, ela determina claramente a suspensão do direito político de Mastra. O problema de Mastra aí é mais político do que técnico. Porque essa situação é de dizer que ele está com o direito político de Mastra, se a sentença diz isso, ela chega lá na população como se ele não tivesse direito mais a se candidatar. E ele está em plena campanha para 2022 para o governo do Estado e está indicando um candidato na Prefeitura de Palmas como adversário da Prefeita Cintia. Então, isso, a situação da Mastra é clara. Ele foi realmente, sim, o juiz suspendeu os direitos políticos de Mastra com o juiz suspende nessas decisões criminais aí. Qualquer sentença criminal que está lá nos códigos, ela suspende o direito político, sim. Agora, a Mastra tem direito a recurso? Tem, sim. Mas a decisão é muito clara. E aí a preocupação de Mastra. Porque a população não vai entender essa questão processual e só vai enxergar a questão política. Eu creio que ele está usando a estratégia errada. Ele deveria, pessoalmente, politicamente, vir a público dizer isso e não passar para o advogado. Porque quando você vê, quando o político passa a situação para o advogado, é porque já está com medo, já tem alguma coisa que não está funcionando bem, não é verdade? Então, a Mastra teve seu direito político cassado, sim, mas ele tem direito a recurso. E não o contrário. A assessoria está dizendo que ele não tem direito. Teve, sim, suspenso. O direito foi suspenso pelo juiz. Ela não sentença. Agora, ele tem direito a recurso. E aí a preocupação de Mastra parece ser política. Mas ele não vem a público e deixa a questão para o lado jurídico. E o lado jurídico, a população nem sempre vai entender. Vai ficar na cabeça da população que ele teve realmente direito por cassado, não é verdade? Um bom dia para você.